O primeiro prêmio do último domingo teve apenas um sortudo. O Júlio César Campreguer faturou sozinho 5 mil reais. E ele acordou cedinho e deixou o telefone ligado. E claro, recebeu a notícia boa ao vivo. Confere aí. Você já tá sabendo que levou pra casa prêmio aqui no São Paulo da Sorte? E aí eu acompanho vocês constantemente aqui direto. 5 mil reais você tá faturando hoje. Chega numa boa hora pra você? Olha, qualquer prêmio de vocês é bem-vindo em qualquer hora, gente. Precisa ficar tentando. Não pode parar, né? Eu ganhei no São Paulo da Sorte. Viva! O Júlio César é de São Pedro, porque o São Paulo da Sorte é pra todo o estado de São Paulo. Hoje, o Júlio não pôde comparecer aqui pra pegar o checão, mas ele mandou pra gente um super vídeo. Dá uma conferida! Eu sou Júlio César Campreguer. Dei em boa hora pra pagamento das dívidas. Com certeza vai ajudar muito. E agradeço muito a São Paulo da Sorte, que é bem confiável. Pode comprar, fique tranquilos que o prêmio vem. Seu checão tá aqui, ó, esperando por você. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar.